Olha o que foi meu bom José Meu bom José, você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser capinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar De se esconder Com Maria Meu bom José, você podia Ter muitos filhos Com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Por que será, meu bom José Que esse teu pobre Filho um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Maria Me lembro as vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria E eu não me lembro as vezes de mim Obrigado.